Bom dia, sou o Dário Pedro, diretor da Beyond Vision e estamos aqui hoje em Santa Margarida a fazer experimentação com o Exército. A Beyond Vision foca-se no desenvolvimento de drones e algoritmos de inteligência artificial para os mesmos drones. Temos também uma plataforma cloud, a BXtreme, que permite integrar diferentes tipos de ativos, quer seja drones, veículos terrestres, como também dados de diferentes fontes e processalas na cloud. Para nós é muito importante este tipo de exercícios porque conseguimos, num ambiente operacional, experimentar a nossa tecnologia e experimentar diferentes tipos de produtos, como por exemplo a antena tracking que estamos aqui a desenvolver, que utilizam potências militares e que não podem ser utilizadas no âmbito civil. Para isso, a unidade de apoio geoespacial e a equipa de mini-UAVs deram-nos um grande suporte aqui no Emente. Olá, eu sou o Major Carlos Godinho, do Centro de Informação Geoespacial do Exército. Comandante da Unidade de Apoio Geoespacial e, juntamente com um sergente analista, estamos a participar num exercício Artex em estreita ligação com elementos da empresa Behind Vision, sobretudo para realizar testes de software e também para estabelecer uma troca de sinergias no âmbito da aquisição de informação geoespacial, concretamente na área de análise, processamento de imagens multiespetrais, dados de topografia e também nos modelos de superfície em 3D. Esta colaboração é extremamente importante e contribui para o desenvolvimento tecnológico do Exército. Bom dia, sou o Primeiro Sargento Ricardo Fernandes, do Regimento Arteira nº 5, integrado no agrupamento iSTAR, sou comandante de secção mini-UAV e estamos aqui para auxiliar a empresa Beyond Vision nos testes de integração das plataformas com âmbito de controle. Este tipo de colaboração é de extrema importância para encontrar soluções inumeradoras à eficácia do melhoramento das missões do Exército, nomeadamente no âmbito ISF. Inscreva-se no canal e ative no canal e ative no canal e ative no canal e ative no calledo à eficácia do Exército. Obrigado.